E agora, animais de estimação alegram qualquer ambiente, conquistam crianças e são uma ótima companhia para nós, os mais velhos. Pois assim é a rotina do mascote da novela Carrossel. Longe das câmeras, o cãozinho também faz a festa para os idosos em São Paulo. Muito prazer. Esse é o Rabito, 8 anos, quase um velhinho, mas com jeito de criança, um companheirão. É gostoso de passar a mão, eu gosto. Muito. Rabito arranca elogios e sorrisos dos idosos neste centro de convivência. Senta. Ele quer interagir e é mais uma oportunidade com o animal. Oportunidade que eles não perdem por nada. Que espetáculo. Caranguejo. Caranguejo, Rabito. O Rabito atrai a atenção de todo mundo por aqui. Ele já é um astro. Imagina quando estiver nas telinhas. Sucesso garantido. Um trabalho em dupla que já brilhou nas telonas. Olha ele aí, contracenando com os atores do filme Os Inquilinos. André teve outros desafios. Foi ele quem adestrou as galinhas em Cidade de Deus. Mas a grande emoção está na vida real. Fico muito feliz em estar aqui. Pra mim é um grande aprendizado. Eu sei que pra ele, a minha felicidade é a felicidade dele. É, o Cãozinho tem rotina de gente famosa, faz trabalho social e grava novela também. Hora do Rabito entrar em cena. Por este monitor aqui, a gente consegue acompanhar o desempenho dele. Um artista. E você também, seu esfomeado. Fora daqui! Todo mundo se apaixonou pelo cachorro. Gustavo, que interpreta Maru Ayala também. E não foi só na ficção, não. Ele é um animal muito inteligente. Muito... Ele é muito parceiro, sabe? Amigável, bem legal. Ele é um ator, como todos nós. Em troca de tanto carinho, um beijo pros colegas de cena e pra todos os fãs. Ele é uma gracinha.